Também tá posicionado, autorizou Débora Cecília, Jean-Carlos! Gol! Um golaço do Jean-Carlos! E depois um choque ali do Vagninho, bateu com o queixo na cabeça do Jean-Carlos na hora da comemoração. Que lindo gol, mandou no ângulo! Reveja a cobrança, a viagem da bola por cima do goleiro! Marca o terceiro do Náutico, aos seis minutos de jogo! Segundo tempo, Jean-Carlos aumenta a vantagem do Náutico, 3 a 0! Saiu sentindo a cabeça, na comemoração foi atingido pelo Fogo Amigo!